O amor da letra é o amor da letra é o amor da letra Bom galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, eu venho te trazer um recado da minha nova parceira que chegou com tudo aí no canal Vutebolaço A parada é a seguinte, você que gosta de fazer apostas esportivas, a Bet7K é a aposta do momento Além de pagar rápido através do Pix, você tem algumas funcionalidades bem bacanas Eles te dão bônus até de R$ 1.200,00, é isso mesmo, colocou R$ 100,00, vira R$ 250,00, vira R$ 100,00, o limite máximo é R$ 1.200,00 Botou R$ 1.200,00, vira R$ 2.400,00 no seu primeiro depósito, beleza? Também tem a indicação premiada, você indica um amigo, tá passando na tela o número de WhatsApp E aí você ganha R$ 20,00 pra poder estar fazendo as suas apostas, beleza? Que não falta a opção de campeonato pra você fazer a sua aposta Então venha pra Bet7K poder fazer a tua aposta e ganhar uma grana O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Bet7K, parceira do canal Vutebolaço Bom galera, vamos começar o vídeo com uma informação bem importante Isso é bom de você poder estar nos treinos Eu tiro aí minhas próprias conclusões Lembrando que nós só tivemos acesso aos 20 primeiros minutos ali Primeiro uma rodinha de bobo, teve uma reunião do Zé Ricardo com os jogadores Depois quatro rodas de bobo ali, jogadores trocando passe curto ali pra dar uma aquecida Depois o Zé Ricardo dividiu o time em três grupos E eles ficaram ali fazendo atividade de tocando bola, pressão, pós-perda Fazendo joguinhos curtos da bola saindo com o Thiago Rodrigues E olha, você ver o Thiago Rodrigues jogar de perto Ele tem muita qualidade Diria que daria pra jogar na linha Teve um drible de corpo que ele deu no Anderson Conceição e saí jogando Que eu falei, nossa E é um goleiro, cara Muita qualidade com os pés E uma coisa eu adianto pra vocês Palácios e também Raniel treinaram no time reserva O Figueiredo que ficou fora da partida Porque teve aquele probleminha e perdeu alguns treinamentos Voltou a equipe titular Esse aí foi na vaga do Carlos Palácio E o Raniel perdeu a titularidade pro Getúlio E como eu disse no canal já é de manhã cedo Quer um indíciozinho? Quem vai pra coletiva normalmente acaba sendo o titular E hoje a entrevista coletiva foi com o Gabriel Peck e também com o Getúlio Inclusive as primeiras entrevistas pro Getúlio na coletiva foram feitas por mim E a última pergunta da coletiva também Eu fiz a live aqui no canal Assiste o vídeo anterior Que tá bem bacana Essas nuances do treinamento que eu passei pra vocês aqui Vocês conseguem assistir Todas elas, tudo que eu filmei Tá bem aqui no canal E tá bem bacana Beleza? Bom, vamos seguir o vídeo agora aqui Informando vocês já que eu disse que Getúlio e Figueiredo devem se titular no jogo contra o Grêmio E temos agora outras situações interessantes O nosso ex-diretor executivo Alexandre Pássaro Participou do Flow Esporte Clube E ele deu alguns depoimentos importantes Tem muita coisa interessante que ele fala da passagem do Vasco Mas eu vou pensar nesse momento agora Ele falando especificamente da torcida do Vasco Ele usa até um exemplo meio antagônico aí Enfim, eu vou deixar com vocês o próprio Alexandre Pássaro Vou narrar pra vocês um trecho importante que ele deu esse depoimento Lá no Flow Esporte Clube Quem quiser acompanhar a entrevista na íntegra Dá uma olhadinha lá no canal deles A graça de ser Vasco De torcer É essa emoção destemida a todo momento A torcida é assim Joga pedra no ônibus na segunda E na quarta-feira lota São Januário com declarações de amor É um pouco de graça de ser Vasco Viver essa montanha russa de emoções que é maravilhosa Conviver com isso O contato com a torcida É uma das melhores experiências da minha vida A gente no final das contas Quer ser um bom profissional Acertar Temos a chance de deixar uma multidão feliz Que está cheia de problema O final não é tirar uma foto com a taça Tanto faz Agora quando você tem o poder de deixar essa galera feliz É impagável E a torcida do Vasco é impressionante O jeito que vivem o amor pelo time É uma coisa única pra mim Vi poucas vezes na minha vida Bom, eu sei que tem muita gente irritada com o Alexandre Pássaro Então vamos falar De um dos maiores ídolos do clube de regatas Vasco da Gama Que é o Edmundo O Edmundo tem o seu canal no YouTube O Mundo Ed Inclusive quem não é inscrito no Mundo Ed Já se inscreve lá Tem vários conteúdos bem bacanas Eu vou deixar com vocês dois trechinhos aqui Do Edmundo comentando duas situações Ao meu ver muito importantes Primeiro ele vai falar do atual momento do Vasco No campeonato brasileiro A importância dessa partida entre Vasco e Grêmio E também ele vai dizer o porquê que ele é favorável a SAF E olha, os segundos finais do Edmundo é muito forte Ele fala da sua última partida como profissional Que foi o rebaixamento do Vasco em 2008 O primeiro rebaixamento do Vasco E ele fala também de como acabou se relacionando um pouco com política E o porquê na visão dele A SAF e os clubes ter dono é a melhor solução possível Então vou deixar com vocês o Edmundo comentando esses dois temas A gente tem que olhar, Gui Eu sempre olho o copo meio cheio O Vasco fez mais de 100% dos gols que vinha fazendo até aqui Só marcava um, agora marcou dois Brincadeiras à parte A verdade é que o Vasco faz uma campanha muito regular Porque ganha a maioria dos seus jogos em casa Empata fora E por isso está bem equilibrado ali E numa posição com 17 pontos São cinco empates, quatro vitórias É o único invicto entre os quatro Entre os 40 times Entre Série A e B E tem o Nenê, o vovô garoto Condecorado como cidadão carioca Recentemente Fez os dois gols e levou Cerca de 20 mil torcedores Que estavam no Caldeirão Em São Januário, a loucura Porque o torcedor está confiante Que a SAF Que vai ser aceita pelos conselheiros E tem um time que está lutando lá na frente Imagina com a chegada de alguns reforços Que é o que a partner 777 Promete trazer Caso essa parceria seja aceita pelos conselheiros Então a gente está bem confiante O torcedor do Vasco está feliz Está fazendo uma festa lindíssima E agora o próximo jogo É confronto de gigantes Vasco e Grêmio Em São Januário novamente Eu diria que é o jogo da afirmação Eu queria dar o exemplo do Botafogo Há 365 dias atrás Não exatamente isso Porque eu não sou bom com os números Mas o Botafogo estava mal na Série B Chegou o Anderson Moreira Depois chegou o John Texark E olha o que aconteceu com o Botafogo Uma verdadeira revolução Aqui no Rio de Janeiro Os torcedores do Botafogo estão muito empolgados O time do Botafogo Ele é competitivo Mas não é excelente Mas a confiança Trazida pelo novo proprietário Faz com que o torcedor acredite no futuro melhor O técnico está fazendo um trabalho ótimo O Gui, só um parêntese rápido Eu, quando parei de jogar Minha última partida como profissional Foi o Vasco caindo para a Série B Para mim isso foi muito frustrante Decepcionante até O meu time de coração A minha carreira Que havia, na minha opinião, foi brilhante Ter terminado assim Eu reuni os meus melhores amigos Para ser bem curto e grosso Eu fui tentar entender o que acontecia Para um gigante como o Vasco cair Acabei me envolvendo com a política Para poder entender o que se faz Conclusão O que eu tirei de conclusão É melhor alguém investindo E ter lucro Do que alguém que é só apaixonado E que enriquece as costas de um clube Que fica falido Simples assim Bom galera E para finalizar Estamos muito próximos Da 777 Colocar a proposta dela De maneira oficial E nós teremos Uma reunião do Conselho Deliberativo Do Vasco Para poder o Conselho Dar o parecer Se é favorável A venda ou não Do futebol do Vasco Através da SAF E logo em seguida Vai ter a convocação Para a Assembleia Geral Extraordinária Onde os sócios Vão dar o cribo final Se aceita ou não A proposta Da 777 Eu vou ler para vocês agora aqui A nota oficial Que o presidente Da Assembleia Geral do Vasco O Otto de Carvalho Deu no site oficial do Vasco E presta bastante atenção Você que é sócio Estatutário do Vasco Que tem direito a voto Presta bastante atenção Nos minutos finais Ali eu vou deixar para vocês E-mail de contato do Vasco Número de telefone do convencional E também número de WhatsApp Para você estar verificando A sua situação A galera que vai votar Aí Então presta bastante atenção Eu vou ler para vocês Em que pé Está nesse momento A situação entre Vasco E 777 Partners E também Especificamente A galera que vai votar Presta bastante atenção Aprezados os sócios Do clube de regatas Vasco da Gama Foi divulgado na última Sexta-feira Oficialmente pelo clube E amplamente noticiado Pela imprensa Que o clube de regatas Vasco da Gama E a 777 Partners Estão se aproximando De um entendimento final Para a eventual aquisição Pelas 777 Partners De participação De 70% Da Vasco Da Gama Saf Que poderá ser criada Para aglutinar As atividades do futebol Relacionadas ao futebol Além disso Na última quarta-feira No dia 25 O Conselho Deliberativo Instaurou Uma comissão de estudos Para dar um parecer final Sobre os contratos Que possam vir a ser assinados Entre o clube de regatas Vasco da Gama E a 777 Partners No âmbito desse entendimento É de conhecimento amplo Que tais assuntos São de alçada E competência Da Assembleia Geral Que em última instância Deve decidir Se aprova Traspleitos ou não Ao seu livre juízo E convicção De cada um De nossos associados Nesse contexto É razoável Pressupor Que nas próximas semanas Seja necessária A realização De votações No âmbito da Assembleia Geral E tem como compromisso De realizá-la De maneira segura E tranquila Criando Todas as condições Necessárias Para possibilitar A participação De todos E cada um Dos associados No clube de regatas Vasco da Gama Estejam onde estiverem Assim O primeiro passo Fundamental É que cada associado Verifique a sua situação Junto à secretaria Do clube de regatas Vasco da Gama Asegurando Que estará apto A exercer Seu direito fundamental De votar Quando for chamada A fazer parte Das importantes decisões Que irão moldar O futuro Do nosso clube E assim ocorrendo Caso seja verificada Alguma divergência Na sua situação Que possa impedir O exercício Do seu direito de voto Haverá tempo suficiente Para regularizá-la No final desta carta Encontram-se os meios E horários Disponizados pelo clube Para esse fim Por fim Volto a salientar Que as condições Para direito a voto Em eventual AG São Ser sócio Há pelo menos um ano Contar do dia anterior A convocação Da junta deliberativa A instauração da AGE Ter 18 anos completos E estar kit Com suas obrigações Perante ao Vasco da Gama Saúdo a todos E conto com a sua colaboração Nesse processo Que é nosso De cada um Dos associados Atenciosamente Oto de Cavalho Presidente da Assembleia Geral E aqui eu vou deixar Para vocês Um número para contato Whatsapp DDD21 933002815 De segunda a sexta-feira De 9 às 18 horas E também um telefone Residencial DDD21 4007 1898 De segunda a sexta De 9 às 18 horas E-mail da Secretaria Secretaria Arroba CR www.trvascodagama.com Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês Nesse videão E amanhã Próximo da hora do almoço Eu chego com mais informações E só lembrando para vocês Que amanhã O meu convidado do dia No Futebolaço Podcast É o Grande Rica Perroni Vou ter um orgulho Muito grande de eu recebê-lo E eu estou te esperando lá Beleza? 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família Qualquer momento De que em volta Tamo junto Valeu Fui